Olá pessoal, tudo certinho? Vamos fazer uma resenha hoje de um produto que eu andei testando e ainda estou com ele aqui no meu cabelinho, que é da marca John Frieda e é 3D Stretch. 3 dias de cabelo liso é a promessa desse produto, tá? Eu recebi tem uns 15 dias e depois disso eu venho, fiz um teste, fiz o segundo teste, fiz o terceiro teste e sempre ele funcionou muito, muito bem. E aí eu decidi gravar para poder apresentar para vocês. Eu sei que tem um monte de gente aí que assim como eu, abandonou a progressiva, não quer mais escovas progressivas, não quer mais aquela química toda. Mas de vez em quando a gente quer um cabelo liso, um cabelo que aguente mais tempo liso. E o meu cabelo é um cabelo super fininho, então depois que eu parei de fazer progressiva nele, qualquer assim, ventinho úmido já faz umas ondinhas aparecerem nele. E como tá frio e tem garoado e tal, eu achei uma época legal para testar, tá? Então ele funciona da seguinte forma, tá? Ele tem um cheirinho assim super suave, não vai interferir nada, bem suave mesmo, o cheirinho até que some, nem fica no cabelo depois, tá? E você vai fazer o seguinte, você vai lavar o seu cabelo normalmente, lava, condiciona, tudo normal. Na hora que você finalizou o seu cabelo, já tá limpinho e tal, tirou aquele excesso de água, já saiu do chuveiro, tirou o excesso de água, aí ele tem uma trava aqui embaixo, ó, que trava ele, ou você abre para poder usar, tá? E aí você abre e aí você consegue borrifar ele, ops, no seu cabelinho. Acabei de fazer uma chuva aqui no meu quartinho de maquiagem. E aí você consegue borrifar ele no seu cabelinho, tá? E aí você borrifa, eu consigo umas quatro borrifadas assim, eu dou uma borrifada do lado de cá, do lado de cá, abre e borrifa um pouco embaixo. E depois é só secar o seu cabelo e pranchar, tem que passar a chapinha para o resultado ficar melhor, tá? Então o que eu fiz? Eu sequei com o vento quente, só o ar quente, morno para quente, nem precisava ser tão quente assim, até ficar seco. Quando o cabelo ficou seco, eu fui dividindo em camadas e passando a chapinha, virando as pontinhas um pouquinho para fora, tá? E aí com as pontinhas para fora, eu consegui um efeito super natural para não ficar aquele cabelo lambido. Consegui um efeito mais natural. E esse produto, gente, segura e segura mesmo, segura muito. Todas as vezes que eu testei, eu consegui ficar os três dias com ele. Eu estou no segundo dia, ó. No segundo dia ele começa a ficar meio pesadinho, assim, igual está agora. Mas não fica oleoso, tá? Então, até amanhã eu não aguento ficar com ele. Então, assim, está começando a abaixar o cabelo. No primeiro dia ele fica com super volume, sabe? Fica com um volume legal, assim, com um movimento normal, como se tivesse feito escova até em salão. Cabelo bem soltinho. No segundo dia ele começa a abaixar. E no terceiro dia ele fica um pouquinho mais lambido. Para quem tem cabelo super oleoso e pouquinho como o meu. Eu acho que quem tem o cabelo naturalmente um pouco mais seco e que seja mais pesado, mais cabelo, vai ficar muito mais perfeito ainda, tá? Porque eu tenho o cabelo bem pouquinho mesmo e bem fininho. Meu cabelo parece cabelo de bebezinho. Então, é um produto muito legal para quem gosta de escova. Eu, por exemplo, vou passar o final de semana fora de casa. É perfeito para você fazer uma escova, para você ficar livre, sabe? Ficar sem se preocupar com o seu cabelo. Quando você sai assim e fala, ah, vou ter que dormir, vou ter que fazer escova, não sei o que. Não precisa. Com esse produto você não precisa. Você vai, vai o cabelo pronto já e o cabelo vai durar os dias que você precisar. A não ser que você saia na chuva, né? Porque aí você vai, não tem jeito. Mas, no geral, gente, o cabelo fica muito, muito bom. Esse produto está super aprovado. Para quem gosta de escova e quem quer se livrar da progressiva, mas de vez em quando quer dar uma escovada no cabelo, quer que dure mais tempo. Tá? Então, gente, é esse aqui. 3D Stretch. Stretch? Stretch. É isso. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Um beijo bem grande e até a próxima. Tchau! Tchau!